Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora Culturando, desta vez no Campanha. Estamos novamente no Porto para a quinta tertúlia poética dos afetos. Comigo tenho Mónica Mesquita e Alexandra Serra, que são as mentoras deste projeto e que levam a poesia bem longe, mas hoje um dia muito especial, porque tenho aqui na minha mão doces intimidades, o livro de poesia da Mónica Mesquita, que vai ser apresentado aqui hoje pela primeira vez. Olá Mónica, olá Alexandra, muito bem-vindas ao Culturando. Começo por ti Mónica, podes pegar no teu livro Doces e Intimidades. Feliz certamente por poderes finalmente ter aqui o teu livro para colocar nas mãos dos leitores. Sim, muito feliz. Olá, boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos à quinta tertúlia poética dos afetos, com o lançamento do meu quinto livro também, Doces e Intimidades. Mónica, este livro aborda temáticas que nem toda a gente tem coragem de abordar. É isso que tu queres transmitir, que realmente nós podemos escrever e abordar temas que parecem que são difíceis de falar, mas que na poesia é possível transformá-los em algo muito belo. Sim, sim. Eu gosto de temas controversos e abordá-los poeticamente com doçura e também com entendimento, um pouco de introspeição e levar as pessoas a refletir sobre temas que são tabus, mas no fundo na poesia não há tabus. Como é que surge este título, Doces e Intimidades? Inicialmente era para ser só intimidades, mas eu penso que, tendo em conta que eu me considero uma alma doce, uma pessoa doce, então, e como as intimidades que são debatidas neste livro são doces também, então surgiu o título, Doces e Intimidades. Alexandra, estás aqui ao lado da escritora deste livro, da Poetisa, porque a conheces agora um bocadinho melhor. Como é que tu vejas aqui o lançamento deste livro e com este título, Doces e Intimidades, que aborda um bocadinho uma poesia mais erótica, mais controversa, como ela diz mesmo, com uma temática mais doce, mas que ao mesmo tempo muito bela? Ora, bom, estar ao lado da Mónica é uma agradável aventura, com mistério, e como o próprio título, Doces e Intimidades, a intimidade vai crescendo, no sentido lato da palavra, e a Mónica norteia a sua vida, o seu trabalho e a parte de lazer, digamos assim, que é a poesia, pelo amor. E, portanto, a temática do amor surge aqui num debate singular e num debate, digamos, para deixar as pessoas a pensar e, de certa forma, creio eu, a libertarem-se. É isso mesmo, é libertar-se. Mónica, tu queres que as pessoas se libertem e que vivam e que vejam o amor como algo que é normalíssimo e que tem que ser vivido? Sim, sim. Não só a dois, porque eu abordo aqui as várias temáticas do amor, porque há várias formas de amar e várias formas de amor. Então, o amor amizade, também há uma das vertentes, e o amor conjugal, claro, e também o amor universal. E que tem que ser falado com naturalidade? Com a maior naturalidade possível, porque cada um sente e vive o amor da sua forma. Então, eu especifico a forma poética, como eu descrevo as várias formas de amar, os vários tipos de amor. E, então, dessa forma, desse jeito, eu abordo aqui essas temáticas. Várias formas de amor, com doçura, com um pouco de sensualidade também, e, em alguns poemas, também erotismo. E o que é que vamos ter aqui esta tarde, a quinta tertúlia poética, para além do lançamento deste livro, vamos ter também aquela parte em que as pessoas podem declamar os seus poemas. Mas quem é que vai apresentar este livro? O que é que vamos ter aqui? E que novidades? Há uma surpresa musical? Podemos saber? A surpresa musical é os Antónios. Sinceramente, vai ser uma surpresa para mim também, a nível de letras, de músicas, e eu estou à espera também de ser surpreendida. A nível da apresentação, vamos apresentar as duas, e vamos estabelecer aqui um diálogo, um diálogo entre amigas e entre escritoras, entre poetisas. Alexandra, tive esta oportunidade de ler o livro para poderes falar um pouco dele. Foi fácil? Sim, a escrita e a poesia é difícil, no sentido de que é preciso ler devagarinho para perceber, digamos, tentar perceber o que vai na alma do sujeito poético, não é? E é sempre difícil, contudo, quando falamos de coração, porque o amor está intimamente ligado ao nosso órgão, que comanda o sentimento que é o coração, acaba por ser fácil, porque transmite-nos paz e tranquilidade e vamos nos deixando navegar nas letras e nos versos. E foi isso que eu consegui um bocadinho, fazer um bocadinho. E certamente muito, muito feliz porque apresentar o livro nesta semana em que foi o Dia Mundial da Poesia. Como é que viveste este dia? Tranquilo, tranquilo e esfusiante ao mesmo tempo, devido à situação da minha mãe, mas feliz, feliz no aspecto de ser o Dia Mundial da Poesia. E também a minha primeira música, a minha primeira poesia, o meu primeiro poema musicado, aconteceu também no Dia Mundial da Poesia, que me fizeram essa surpresa e fez dois anos, este dia 21. Por isso também é sempre um marco para mim. O Dia Mundial da Poesia para ti, Alexandra, também foi vivido com alguma intensidade? Alguma, alguma. Estava na escola e é sempre uma surpresa, não é? Porque a poesia é sentida em várias línguas, ou em todas. E eu tive alguns alunos de outros países que declamaram textos dos seus países, a seu gosto, e é sempre uma novidade. E a poesia, convém lembrar que este dia, digamos assim, catalogado pela Unesco a partir de 1991, creio eu, 92, é apenas um chamar a atenção para as pessoas que a poesia não é só para gente letrada, é para todos nós. Eu costumo dizer que na barriga da mãe já temos poesia e somos poesia. Portanto, mas antes já havia poesia, portanto a poesia é… É uma das artes. É algo que é uma das artes do ser humano. E até os próprios animais já são poesia, porque basta ser vivo, não são pensantes, mas o seu viver, os seus ensinamentos, constituem para mim particularmente poesia. Portanto, viva a poesia e viva a todos nós que paramos com as palavras e brincamos com elas. Exatamente. Mónica, para terminarmos, quem não tem oportunidade de estar aqui hoje no lançamento do teu livro, mas quero muito ler esta tua poesia, esta tua intimidade tão doce, como é que o podes fazer? Está disponível já em todo o país, nas librarias Atlantic Books. Portanto, a editora é primeiro capítulo e em breve vai estar também disponível fora de Portugal, no Brasil, e na Bertrand, na Uc, na FNAC, no Continente, no CTT e no Ochan. E se quiserem o livro autografado, como é que o podem fazer? Contactar-te via Facebook, por exemplo? Dizem os teus contactos para quem quiser ter um livro em sua casa com autógrafo. Sim, para quem quiser ter um livro em sua casa com autógrafo e uma dedicatória personalizada é só contactar-me através do meu e-mail monicarraquelmesquita3.gmail.com e também através das redes sociais monicarmesquita, poetisa escritora, Instagram, Facebook, canal do YouTube, LinkedIn, TikTok. Muitas felicidades para as duas na tertúlia poética dos afetos. Para ti como poetisa e escritora que continuas a escrever, nós, culturando, vamos ficar aqui para acompanhar esta tertúlia e levar até si a poesia.